Beleza. Pode voltar. Pode voltar? Sim. Bora. Opa! Lag, 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 lag. Lag, lag, lag. Seu especial? Hã? Usa seu especial aí. Como que faz pra usar? Oi? Como que faz pra usar? Seu usou na outra hora. Não usou, não? Não. Não usei. Nem sei como é que usa. É o único botão que você não tá apertando aí. É o do celular. Espera então. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Pode despausar aí. Aperta do Luiz. Aí. Ah, então é a polícia que é especial. Não sabia. Você não usou antes, não? Não, nunca usei. Espera aí, rapidinho. Deixa eu mexer aqui no vídeo aqui rapidão. É normal. É normal. Double Snake. Aperta do Luiz. Devemos. Aperta do Luiz. Aperta do Luiz. Aperta do Luiz.